Nesta aula nós veremos o que mudou na implementação do Identity na versão 2.1 da ASP.NET Core. A implementação do Identity mudou na versão 2.1 da ASP.NET Core. Ela foi alterada da arquitetura MVC para Razor Pages. Agora, a ASP.NET Core Identity é fornecida como uma biblioteca de classes Razor, uma Razor Class Library, RCL, que é um novo recurso da ASP.NET Core 2.1. Essas páginas são implementadas como uma RCL neste pacote, Microsoft ASP.NET Core Identity UI 2.1.1. E o código fonte está disponível no repositório do Identity no GitHub, neste link. Abrindo aqui o navegador e acessando este link, você vai ter acesso ao código fonte do Identity 2.1. Mas, como essa mudança afetou o projeto ASP.NET Core que usa o Identity? Vamos ver então o que mudou na implementação do Identity 2.1 quando nós criamos uma aplicação ASP.NET Core MVC com autenticação usando o Visual Studio 2017 Community. Abrindo o Visual Studio 2017 Community, lembrando que eu estou utilizando a versão mais recente, a versão do Visual Studio mais atualizada, que é a 15.8.7. Então, eu vou clicar aqui em Create New Project, vou criar um projeto ASP.NET Core e eu vou chamar ele de Demo Identity 2.1. Eu vou criar um projeto Web Application, Mode View Controller, usando o ASP.NET Core 2.1. E agora eu vou selecionar a opção para implementar o Identity. Cliquei no botão Change Authentication e vou marcar em Individual User Account. Dessa forma, eu vou implementar contas individuais de usuário. Selecionei, vou clicar no botão OK e ele vai criar a solução no Visual Studio 2017. Abrando a janela Solutions Explorer, eu vou fechar essa página aqui. Deixa eu estender um pouco aqui. Vamos analisar agora a estrutura dessa solução e vamos ver o que mudou no projeto. Olhando aqui, nós vamos perceber que, de imediato, eu percebo que existe agora uma pasta chamada Áreas. Dentro dessa pasta tem uma pasta Identity. Dentro dessa pasta tem uma pasta Pages. E aqui eu tenho um arquivo View Start, Underline View Start, que apenas está referenciando qual é o arquivo de layout que está sendo definido aqui. Que é o arquivo que está definido na pasta Shared, dentro da pasta Views aqui do projeto. Esse arquivo aqui. Então, essa estrutura é nova. Eu não tinha essa estrutura na ASP.NET Core 2.0. Então, é a primeira mudança. Na pasta Controllers, observe que eu tenho somente o controlador Home Controller. Eu não tenho mais os controladores Account Controller, nem o Next Controller. Na pasta Data, eu continuo tendo uma pasta onde eu tenho os arquivos de migração. Aqui eu tenho o arquivo principal, com o script de migração, que a minha aplicação vai utilizar para criar as tabelas. Ele vai criar as tabelas Asp.NET Holes, Asp.NET Users, Asp.NET Holes Crames, Asp.NET User Crames. Enfim, todas as tabelas necessárias para a persistência das informações que o Identity usa. Aqui eu tenho a minha aplicação de contexto, que é a de IdentityDB Context, que vai definir as informações do usuário. Na pasta Models, eu não tenho mais as pastas Account View Models, nem Managing View Models, e nem a classe Application User. Na versão anterior, existiam essas duas pastas, onde eram definidas as View Models e o arquivo Application User. Na pasta Views, eu só tenho as pastas Home e Shared. Eu não tenho mais as pastas Account, nem Managing e as suas respectivas Views. Se eu abrir agora o arquivo Startup, eu vou ver que ele foi simplificado e estendido. A primeira mudança que eu vejo aqui é uma implementação para estar em conformidade com o regulamento geral sobre a proteção de dados, dando suporte aqui ao consentimento de cookies. Aqui eu tenho a definição do serviço do Entity Framework Core, porque o Identity utiliza o Entity Framework Core para fazer a persistência. Então, aqui ele está definindo o provedor, a string de conexão, que está aqui no arquivo app.settings.json. Está aqui. Então, aqui ele está usando o local DB e ele vai criar um banco de dados com esse nome aqui, que eu vou alterar. Eu vou tirar essa parte aqui. Vou deixar somente o nome do banco de dados a ser criado como DemoIdentity 2.1. Então, essa é a string de conexão que ele vai utilizar para criar o banco de dados. Aqui, na definição do serviço do Identity, agora, ao invés do método AddIdentity, ele usa o método AddDefaultIdentity, que faz a mesma coisa. E para mim habilitar o middleware, eu continuo usando UseAuthentication. Dessa forma, você percebeu que agora eu não tenho mais acesso ao código dos controladores, nem das views para login, para registro, para logout. Percebeu que eu não tenho mais acesso a isso? Por quê? Porque essa funcionalidade, agora, ela foi implementada, como eu falei no início, em uma RCL, em uma Razor Class Library. E essa Razor Class Library, ela está aqui implementada no pacote. Nesse pacote aqui, vamos aqui em Dependencies, no Get. Vou abrir aqui, Microsoft AspNet Core App 2.1. E aqui, AspNet Core Identity UI 2.1.1. Então, é aqui que está implementada. Agora, as views, que está implementada com uma Razor Page, os controladores, que agora são os Model Pages, as views, models e os componentes de visualização, eles foram, agora, construídos dentro de uma RCL que está nesse pacote, cujo código-fonte eu já mostrei que você pode acessar lá no GitHub. Então, vamos ver o que acontece se eu executar esse projeto. Naturalmente, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai levantar a aplicação. Vamos executar, então. E vai ter que mostrar para mim os links de registro e de login. Ele já está apresentando aqui a página principal. E nós vamos ver que, olha, eu continuo tendo acesso ao registro e ao login. Mesmo não tendo acesso ao código-fonte, isso está funcionando dentro da aplicação e está disponibilizado naquele pacote. Então, se eu clicar em Register, vou registrar aqui um cliente. E eu vou usar uma senha. E quando eu clicar aqui em Register, ele vai tentar aplicar o script de migração definido ali no Migrations. Olha aqui. Ele identificou que existe um esquema de migração aqui no cliente Identity, que é esse esquema aqui, que está aqui dentro de Data. Create Identity Schema. Ele está pedindo para mim aplicar essa migração. Quando eu fizer isso, ele vai criar, aplicar aquele script e vai criar aquelas tabelas e o banco de dados lá no local DB. Então, eu cliquei aqui no button. Ele está aplicando a migração. Ele demora um pouquinho, porque ele está criando o banco de dados, as tabelas. Então, agora ele está mandando eu atualizar a página. Eu vou mandar atualizar. Vou mandar continuar. E olha aqui, olha. Eu já me registrei. Está aqui o meu e-mail. macorati.com Se eu clicar em Logout, se eu clicar em Login e informar o mesmo e-mail e a senha e clicar em Login, você vai ver que eu tenho toda a funcionalidade de Login, Logar e Registro funcionando na AspNet Core Identity 2.1. Só que eu não tenho acesso mais ao código. Ao código dos controladores como eu tinha antes. Ao código das views. Então, o que acontece aqui na estrutura? A minha estrutura ficou mais simplificada. O código da aplicação ficou mais enxuto. Eu não tenho mais views, não tenho mais controladores aqui no meu projeto. Mas, você pode estar se perguntando. Se eu não tenho acesso ao código, como eu posso personalizar as views e como alterar o código quando eu precisar fazer qualquer personalização aqui na autenticação? Por exemplo, vamos dizer que eu quero apenas traduzir isso aqui para o português. Como eu tenho acesso a isso? Então, na próxima aula, eu vou mostrar como nós podemos continuar gerenciando a customização do Identity na AspNet Core 2.1. Até lá!